Pai do Filho e do Espírito Santo Amém e que Deus abençoe a todos que estão aqui a todas as famílias a todos nós que estamos aqui a todos nós Pai do Filho Eu estou ao lado do seu Marcos Túlio vai participar aqui do programa Fatos e Imagens ele que é superintendente setor de alimentos do Grupo Mil vai participar e falar da importância dessa inauguração aqui hoje Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade desse tempo da gente falar um pouquinho da nossa história dessa inauguração para nós é uma honra e uma satisfação estar aqui hoje numa festa tão bonita tão agradável e tão prazerosa e trazendo um sentimento de orgulho muito grande de proporcionar a Três Rios uma estrutura industrial como essa ou seja, a gente passa a partir de agora ter uma estrutura capacitada com alta tecnologia qualidade e que proporcionará ao grupo uma melhor logística, distribuição e principalmente um desafogamento das nossas atividades operacionais no centro da cidade de Três Rios Bom, vale a pena registrar eu ia inclusive fazer essa pergunta além dessa logística aqui com essa tranquilidade que vai dar pro grupo também o favorecimento das pessoas que trafegam pelo centro da cidade Com certeza, nós estamos aqui com uma atividade com 7.400 metros quadrados totalmente paletizada com o mais alto recurso tecnológico para que a gente possa realmente fazer um trabalho em primeiro nível nada devendo as grandes indústrias do Rio de Janeiro no sentido de fazer distribuição e logística às nossas lojas essa distribuição hoje alcança 17 lojas e o projeto do Sr. Josemo não para temos aí perspectiva de inauguração em Cabo Frio e em outras cidades e com isso cada vez mais nós vamos dando um suporte operacional para que as nossas atividades possam estar fazendo um bom recebimento dos nossos fornecedores fazendo um armazenamento com qualidade com segurança, com conservação e proporcionando ao atendimento às lojas agilidade, logística, rapidez e naturalmente como consequência a chegada do produto na loja com altíssima qualidade atendendo naturalmente a demanda dos nossos clientes bom, é um sonho de 20 anos há quantos mercados vai atender aqui? nós estamos aproximadamente com 17 supermercados inicialmente o projeto atende essa estrutura mas a nossa ideia não é parar por aí o Sr. Josemo falava no discurso que é assim, o entusiasmo dele a vontade dele é não parar e eu acredito muito nisso eu estou há 5 anos no grupo cito nele, a gente fez uma viagem recentemente e eu cito nele realmente uma disposição uma vontade de um garoto ele não quer parar de crescer e eu acho que isso aqui nos proporciona realmente toda uma estruturação para permitir esse crescimento a gente fica muito orgulhoso de participar de um grupo como esse participar de uma equipe como essa e principalmente participar de uma liderança e de um norteamento de um capitão a gente brinca chamando ele de capitão do Sr. Josemo que é uma pessoa tão iluminada tão empreendedora com uma visão tão ampla naturalmente ajudada pelo Marinho e pelo Jurandir a equipe é muito boa e a gente acredita naturalmente no sucesso desse empreendimento Bom, Marcos Túlio como você, meu amigo assinante pode observar ele tem o dom da palavra estava agora há pouco conversando e falou que essa semana participou de uma palestra gostaria que você falasse dessa palestra É, nós fomos convidados juntamente com grandes e grandes empresas como Carrefour como Leroy Merlin como Macro como Pão de Açúcar e nós estávamos semana passada na Fiesp fomos uma das poucas empresas convidadas entre as grandes para poder falar sobre o projeto Marca Própria ou seja, um projeto que há 5 anos a gente reativou esse processo hoje nós contamos com aproximadamente 400 itens com altíssima qualidade proporcionando aos nossos clientes qualidade diversificação e um mix de produto realmente cada vez mais amplo essa palestra ocorreu na Fiesp para aproximadamente 400 pessoas de um nível altíssimo lá nós encontramos com a diretoria de Carrefour Pão de Açúcar Leroy Merlin e para nós graças a Deus foi um sucesso a ponto da gente estabelecer inclusive na palestra após a palestra pequenos negócios pequenas parcerias e pequenos interesses porque quem não nos conhece quando a gente tem oportunidade lá a oportunidade foi pequena foram 20 minutos para a gente poder estar falando um pouquinho do nosso grupo as pessoas realmente ficam admiradas de ter um grupo em três rios com uma tamanha diversificação empregando aproximadamente 5 mil funcionários e trabalhando num mix de produto tão altamente diversificado hoje nós temos as indústrias mil fabricando sorvete massa refrigerante água mineral café temos o projeto marca própria temos 17 lojas temos duas pedreiras duas fábricas de argamassa revenda de pneu revenda de material de construção e como o senhor Josempo falou aqui hoje além dessa partida aqui hoje de inaugurar esse belíssimo centro de distribuição semana que vem segunda-feira partimos para Barrinha para inaugurar uma central de panificação uma indústria de carragina e uma indústria de pacotamento de cereais açúcar arroz feijão lentilhas grãos enfim eu acho que o grupo realmente tem uma estratégia de crescimento e se Deus quiser se Deus nos proteger o nosso caminho é longo e a gente não para por aqui bom eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui no programa fatos e imagens e dizer que o grupo mil com certeza marcou um golaço mantendo você aqui à frente eu sei que você além de o dom da palavra tem muito conhecimento e com certeza a sua colaboração é muito importante para esse time vencedor eu gostaria de agradecer a oportunidade agradecer principalmente a nossa equipe o senhor José fala muito disso eu acho que ele é importante o Josimar falava também disso o grupo mil é uma família e a gente trabalha muito unido eu acho que quando eu cheguei aqui há cinco anos atrás uma das características que mais me impressionou é a força de trabalho o grupo acorda cedo fecha o seu expediente tarde porque realmente o nosso negócio chama-se trabalho e na pessoa do nosso capitão na pessoa do seu Josimo a gente tem um espelho e uma imagem e um exemplo disso cada vez mais trabalhar produzir proporcionar qualidade aos nossos clientes e não parar se Deus quiser vamos crescer ainda muito mais e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vê comércio, indústria, populacionalmente Carros, motos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu usei um exemplo agora há pouco Que não se faz um omelete Se não quebrar os ovos A gente gostaria de mudar o trânsito E não causar nenhum transtorno Mas, infelizmente Para que a gente consiga ter uma Um andar melhor Um fluir melhor De pedestres, motociclistas Idosos, cadeirantes E veículos A gente tinha que assumir esse compromisso E esse desafio de mudar o trânsito Vamos mudar o trânsito E você bem lembrou Essa contribuição do Grupo Mil Ela é fundamental Porque um dos grandes problemas de Trerios Era justamente a carga e descarga Para que o Grupo Mil Pudesse estar abastecendo as suas lojas Por quê? Porque as lojas são no centro da cidade Então, essa saída Desse movimento de caminhões Ali no centro Vai ter uma grande parcela de ajuda Nessa mudança do trânsito Então, tem muita coisa ainda por vir Ô Jorge A não ser aqui agora Foi listado na quinta-feira O nosso tão sonhado viaduto Que vai, com certeza Mudar muito o trânsito da cidade Que é um sonho de todos nós O viaduto que vai transpor a linha ferra ali Na confluência da Condensa do Rio Novo Com a Praça Salim Chimeli Porque essas mudanças Chegam num momento importante da cidade Como é que a gente consegue hoje, Jorge? Convivendo com esse crescimento de gente De negócio na cidade de Trerios Tendo uma linha do trem no meio da cidade Cortando a cidade ao meio De cada 15 em 15 minutos Ter uma composição E o pior O hospital A delegacia O batalhão E o corpo de bombeiros Ficam do outro lado da linha Ou seja, se tiver morrendo alguém E tiver passando um trem Que demora 10 minutos Vai morrer esperando o trem Se tiver um incêndio Do outro lado da cidade Vai pegar fogo em tudo Porque o bombeiro não vai chegar Se tiver um assalto Numa loja Ou num comércio Ou num estabelecimento comercial E tiver passando um trem E demora 10, 15 minutos O assaltante vai embora Então Essa questão do viaduto Talvez hoje No meu pode ver É a obra mais importante Da história de Trerios Porque ela salva vidas Dá segurança E dá fluidez Ao dia a dia do cidadão E graças a Deus A gente conseguiu Com o governador Sérgio Cabral A implementação Do nosso tão sonhado viaduto Que também Vai dar uma contribuição importante Para essa mudança do trânsito Bom, prefeito Eu quero agradecer mais uma vez A sua participação Aqui no programa Fatos e Imagens No dia especial Desta comemoração Desta inauguração Do CD do Supermercado Os Bramil Eu que agradeço a oportunidade Mais uma vez Parabenizar o Canal 5 A toda a equipe E a você Pelo programa Campeão de audiência Pela leveza Que você toca Pela competência E parabenizar o Grupo Mil Na pessoa do Sr. Josémo Do Mário E do Jurandir E do Paulão Os três irmãos Que tem acreditado na cidade Tem acreditado